O tubarãozinho volta amanhã, né? Hã? O Saulo me deixou mensal. O Saulo, a saudação dele aqui, pra você de casa entender. Quem tá na edição, que escreve o jornal, costuma, costuma de vez em quando, falar no ponto, bom jornal, Deus te abençoe, te protejo, te guardo. De vez em quando, desabra a porta, dá um abraço. Mas é muito difícil dar o abraço. Hoje o Saulo, tô livre de você. Que isso, Saulo? Conversa essa. Amanhã o Felipe volta. Oh! Oh, Saulo, desde já, obrigado pro seu trabalho. Obrigado também que você sempre me substitui aqui. Muito bem, por sinal, no Balão Geral, né? Tá chegando o dia, Saulinho. Alô, Saulinho! Um beijo então pro Felipe Ribeiro. Amanhã você tá de volta. Um beijo pra Gabriela, do atendimento do Saai. Que isso, Saulinho? Quer que eu te mande um beijo pra você apresentar aqui no meu lugar? Beijo, Saulo. Saulo, eu te amo, Saulinho. Saulo Bernardo, eu te amo. Um beijo pra Gabriela, do atendimento do Saai. Me atendeu hoje. A turma da portaria. Oh, Gabigol! Arruma uma trilha pro Romildo, que trabalha na portaria. Quem falou que eu não falei o nome dele aqui? Oh, Romildo! Aí, não, aí. E o Romildo? Você é um gato. Um beijo a todos os funcionários do Saai. Obrigado pelo carinho, pela receptividade lá, viu, gente? 9, 9, 111, 14, 43. Guarda lá pra mim, Lamônica. Eu não posso trabalhar com esse tanto de coisa na mão, não. Não tô enxergando, mano. Não tô entendendo mais nada. O seu recado vem aqui. Vai mandar foto de comida? Pode. De aniversário? Também. Ah, mas jornalismo não é isso. Sério. É o Balan Geral. É sim. Aí, ó. O menino. Olha o cavalinho dele lá. Boa tarde, Nico. Eu e o Heitor. Estamos ligadinhos no BG. Melhor programa da hora do almoço. Manda um beijo pro Heitor. Meu netinho. Tamo junto. Heitor, Heitor. Um beijo. Heitor, você está no melhor lugar possível. Próximo ao vovô. Que tristeza, né, rapaz? O meu avô, que chamava Nicomedes, eu não pude conhecê-lo. Quando morreu, meu pai tinha oito anos. Mas meu outro avô, pai da minha mamãe, eu conheci. Mas foi embora quando eu tinha oito anos. Aí não convivi com os meus avós. Hoje eu tento fazer com os meus netos o que eu gostaria que eles fizessem por mim. Que coisa bonita, né? O mundo tá precisando disso aqui, gente. Relação de fraternidade. Vocês acham que eu fico feliz em querer mostrar aqui? Matou de machado. Eu não gosto disso, não. Eu gosto é de sorrir. Próxima. Um beijo, Adinaldo. Boa tarde, meu amigo Nico. Ah, você estava sumido, hein, rapaz. Congratulation. Let's go, my brother. O que mais que eu posso falar? The Books Under Table. Ele sabe inglês pra caramba. Aí. Ah, isso aí. How are you? How are you? I love you. I love you. Eu te amo? Não. I love you. É como um amigo, como friend. Boa tarde, meu amigo Nico. Espero que estejam todos bem por aí. Passando aqui pra deixar um grande beijo pra minha querida Tawani. Minha amiga e companheira. Ela é muito fã de você, Nico. Grande abraço pra todos. Do BG. Um beijo. Olha o nome dela. Tawani. Um beijo pra Tawani. Um beijo pro Hugo. O Hugo é irmão da Vanessa, que é casada com Andrew, que é chamado de Andrew. Mora lá em... Hoje ele tá morando em... É em... Era... No nome do lugar, não sei falar inglês. Era lá em Penárdio, na Pensilvânia. Agora ele tá em Pensilvânia, mas em outra cidade. Ah, eu sei falar o nome. Ô Hugo, fala o nome da cidade pra mim aí, eu esqueci. Oi, Nico. Gostaria que você enviasse os parabéns pra minha mãe. Vou enviar. Ontem ela completou mais um ano de vida, dona Rosilda. É a Anívia que tá falando. Dona Rosilda, eu vou enviar os parabéns pra senhora. Mas eu não tenho WhatsApp dela, não, é? Por carta? Ninguém escreve carta mais não, Lamonier. Pelo amor de Deus. Vou mandar um beijo pra ela aqui, ó. Beijo pra senhora, dona Rosilda. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha a alegria da Maria Vitória a comemorar mais um ano de vida. Deus é muito maravilhoso. E o BG é nota mil. Valdir da Cidade Alta. Viva o Carapina, Cidade Alta. É, ó o outro lá. O estagiário do Lamonier, olhando. Nunca foi lá no morro. Vai lá, rapaz. Hã, hã. Tem medo de subir no Carapina. Você é bobo, existe isso mais não, rapaz. Hã. Alô, Nico. Boa tarde, alô. Manda um abraço pra mim, Andréa de Freio Inocentes. Andréa. Só tem vez que fala Freio Inocentes, a gente só lembra de carne de sol, porque, né? Mas podia lembrar das pessoas. Ô, Andréa. Um beijo pra Freio Inocentes. Desculpa, mas é porque essa cidade, o nome dela pra mim só me remonta a isso. É, um beijo pra carne de sol. Um beijo pra Freio Inocentes. Boa tarde, Nico. Meu nome é Samara, sou de GV. Samara, tudo bem? Temos uma amiga chamada Samara também, lá do Trevo. Samara tá nem mensagem, manda pra mim mais misericórdia. Manda um abraço pro meu filho Pietro. Quer dizer, pra ele, que o amo. Nico. Seu programa é nota... Mil! Ela tava terminando a mensagem, e ela... Nico, seu programa é nota mil. Ela disse... Ah! Amanhã tem dancinha. Amanhã tem... Amanhã não é o solo que tá aí, não, hein? O solo já vai deixar o voto dele pronto? Amanhã tem dancinha, Gabigol? É, eles vão decidir aqui, Samara. Eles vão decidir aqui. Não sei se vai ter, não. Boa tarde, Nico. Eu sou a Cida, de Capitão Andrade. Ô, Cida, um beijo pra Capitão Andrade. Meu amigo, o Caleb tá aí na área. Alô, Caleb! É, lá em Capitão Andrade tem um... Um... Caldo de cana. Rapaz, espremei ele com limão. Rapaz! E o Pastela, desse tamanho. Adoro o seu programa, é nota mil! E eu amo Capitão Andrade, viu, Cida? É, eu passei um dia desse. Fui lá em... Itaiomi. Passa por lá, né? Vem comigo que daqui a pouco tem mais mensagem do Telespectador.